Eu só entendi que eu era, de fato, uma pessoa trans quando eu vi o outro, né? Eu só soube que eu existia, de fato, quando eu encontrei o outro, a outra. É importante saber que eu existo, né? E isso só é permitido quando a gente sabe que outras pessoas existem. Então, quando a gente fala que é importante essa questão da representatividade, é justamente pra isso. Foi quando eu comecei a ver as outras pessoas iguais a mim. E, principalmente, quando eu comecei a me relacionar com elas, eu comecei a entender o que eu era. Então, esses encontros fizeram com que eu fosse eu mesma, assim. E acho isso muito, muito importante. Muito importante. A troca de carinho, ser afetado e afetar outra pessoa dentro da mesma existência, assim. Compartilhando da mesma existência, ainda que diferentes. Mas compartilhando da existência... Fez com que eu visse que as pessoas trans existem. A gente não tá acostumado, né? A ver que essas pessoas existem, de fato. Então, foi só a partir daí. É muito importante olhar pra TV, olhar pra política e ver que pessoas trans podem também estar nesses lugares. Que elas estão aí. A gente tá aí. A gente tá aqui. Perto. Né? As coisas só não existem quando a gente não consegue ver. E que bom que eu consegui me 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 ver. Obrigado.